Tem uma ferramenta que é chamada Google Optimizer, ela é gratuita e ela vai te dizer se a tua página é boa ou é uma porcaria. Basicamente isso. Por quê? Porque se você envia tráfego para uma página que não converte com tráfego frio, não adianta você mexer mil vezes no Facebook, no Google e sei lá no quê. A sua página, o primeiro passo que eu entendi é a minha página precisa ser uma página de alta conversão. E como é que eu faço isso? Só tem uma maneira. Como? Alguém sabe? Testando. Nós testamos em torno de 47 páginas de venda. Aí eu fui lá, uma tinha uma garantia, outra não tinha, outra tinha isso, outra tinha a cor do botão e nós ficamos testando, 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 testando. Cara, onde é que eu vou encontrar? Eu quero encontrar a página perfeita. Por quê? Uma vez que você encontra a página perfeita, que para mim é o mais difícil, enviar tráfego, é mais fácil do que você encontrar a página perfeita. E o pessoal cisma. Tem uma analogia de Jesus que ele fala o seguinte, quando você joga semente em terra seca, por mais que você ore, não vai vir fruto. É ou não é? Não vai nascer uma árvore. Quando você pega a semente e coloca em uma terra boa, vai fazer o quê? Vai nascer fruto. Sim ou não? Sim. E sabe o que a galera faz no marketing digital? Toca semente em cimento. A terra é o seu site. Semente, seu tráfego. Primeiro, encontra a terra. Depois, joga a semente. E aí E aí E aí E aí